Oi, pessoal do segundo ano. Vamos lá, né? Vamos para a nossa segunda aula, nossa segunda videoaula. Só para a gente relembrar, né? A nossa primeira aula foi sobre o ouro, né? A importância do ouro, dessa atividade econômica. Nós aprendemos como é que surgiu a sociedade, a sociedade mineradora, como foi também importante esse ouro nas próximas cidades, né? Que houve aí, na verdade, uma consolidação de uma cidade que não existia, por conta de várias pessoas que vinham de outras regiões também. Surgiu também uma outra forma, uma outra personagem na sociedade, que foram os tropeiros, que eles abasteciam, né? Pessoas que utilizavam de mulas, utilizavam de cavalos e eles aí abasteciam essa região que estava bem próspera. Mas hoje nós vamos entrar em um assunto que foi proveniente a partir da sociedade mineradora, né? Desse período do ouro, que foi a Guerra de Iboabas. Então, vamos lá. Primeiro, um nome bem estranho, né? O que quer dizer essa palavra, Iboabas? Eu até coloquei aqui para que vocês não esqueçam. Essa palavra é um dialeto indígena que quer dizer forasteiro, eu acho que é mais fácil, né? De vocês assimilarem, do que aves de pé empumado. Eu vou explicar porque eles, né? Chamavam, em Boabas, todas aquelas pessoas que não eram como eles, bandeirantes, né? Porque eu também vou explicar quem é que estava envolvido nesse conflito. Os bandeirantes, né? Trazem, né? Tem a figura no livro, trazem essa figura no livro de uma pessoa que usa, traz aqui, né? Roupas que se protegem, né? Porque eles ficavam em contato sempre com lugares bem fechados, e se matam. Por quê? A exploração do ouro, né? Que foi os bandeirantes que acharam, né? As primeiras minas de ouro, foi um achado que não foi algo que, vamos dizer assim, foi algo acidental, né? Porque o principal objetivo dos bandeirantes era capturar escravos, né? Fugitivos e índios oxis. O que são esses índios oxis? São índios que não foram civilizados, não foram catequizados. Então, essa era a atividade que era desenvolvida pelos bandeirantes. Então, professora, e por que eles chamavam essas pessoas de emboabas? O simples fato deles não usarem, gente, é um... Eles não utilizavam botas. Por que eles não utilizavam botas? Porque a todo momento eles estavam em busca de capturar esses negros fugitivos e esses índios que não eram catequizados. E para isso, eles não podiam fazer barulho, que eles tinham que entrar na mata e eles utilizavam, eles usavam, né? Se utilizavam de... Eles achavam melhor não utilizar as botas, usavam os pés descalços mesmo para não fazer barulho. Por isso, eles chamavam as pessoas que não eram bandeirantes de emboabas. Agora, quem eram esses floresteiros? Quem eram esses emboabas? Pessoas da região nordeste saindo, né? Da crise do açúcar, porque o açúcar ficou cada tempo, cada dia mais desvalorizado. E os portugueses, que também vieram para o Brasil por umas consequências que agora eu vou dizer. Vamos lá, né? Outra coisa também que vocês... Que é interessante salientar. Eu acho que vocês já viram, porque vocês já estão, assim, em outro nível, né? Já estão no ensino médio. Mas o livro do Fundamental traz essa mesma guerra como guerras nativistas. Ou seja, o que é uma guerra nativista? Simplesmente, essa guerra nativista é uma guerra com o sentimento de algo natural. Quando vocês veem lá na carteira de identidade, que tem lá, natural. Sou natural de Aracaju, Sergipe. Então, a mesma coisa. Algo natural. Então, a briga era algo local. Não eram para o território. Quando vocês observarem o nativista, não vai ter nenhum momento que diga que é uma guerra que envolve um país com outro país. E sim, com regiões. E qual é o principal objetivo dessas guerras nativistas? Interesses econômicos e locais, como já fizemos. Então, vamos lá para que vocês entendam o primeiro elemento importante dessa guerra, que foram os portugueses. Vocês, eu acho que já ouviram também, eu acho que desde, nem do Fundamental, mas desde lá, quando vocês estudaram o quarto ano, o quinto ano, que é a famosa Carta Régia. O que é essa Carta Régia? Ela proibia, era um documento que proibia a comercialização de panos. Isso mesmo, panos. Panos, tecidos, que dá a ideia de qual país, da Inglaterra. Só que nesse mesmo período, em 1703, houve também um tratado de Múten. Múten, que esse tratado, ele destinava o quê? Que era só comercializado os panos e vinhos entre essas duas potências. Nessas duas que eram Portugal e Inglaterra, ou vice-versa. Portugal, vinho, Inglaterra, tecidos, panos. Então, o que foi que isso ocorreu com esse tratado? Um enfraquecimento português. Por quê? Foi uma faísca total. Os portugueses começaram a depender totalmente da Inglaterra. Com isso, o que é que ocorreu? Eles ficaram cada tempo mais indevidados, as pessoas, a população empobrecida. E aí surgem uns burburinhos em que, em 1693, houve no Brasil, colônia de Portugal, a descoberta do ouro. Então, o que é que os portugueses fizeram? Correram para o Brasil. Não só portugueses da coroa, mas os portugueses, pessoas, comerciantes. Então, um amortoado de pessoas vieram para o Brasil. Inclusive, não só os portugueses, mas, como eu disse também, a região nordeste também veio maciça. A questão da região onde fica a Bahia. Muitos baianos também vieram. E aí é que entra o conflito chamado Guerra de Imborabas. Ou seja, Guerra de Forasteiros. Guerra de pessoas que usavam botas, que tinham os pés emplumados. Por isso, esse conflito, ele começa a dar início. Porque, obviamente, se os bandeirantes encontram o ouro, claro que o ouro ficaria o quê? Para ele. Na aula passada, eu expliquei quais foram as regiões. São Paulo, Minas Gerais, posteriormente Goiás e Mato Grosso também. Como é que entra essas duas regiões? Através desse conflito aqui, o conflito da guerra. Essa guerra, eles entram em conflitos. Só que um dos bandeirantes, ele trai contando como seria e aonde eles estavam. Porque os bandeirantes também tinham algo que saía na frente dos forasteiros, que era a localização. Eles conheciam muito bem, porque não era à toa que eles trabalhavam capturando escravos e índios. Então, o que é que ocorre? Um dos bandeirantes passa, como a gente chama, a fita. Diz, olha, eles estão ali. Está vendo ali aquele capão? Aquele lugar bem com plantas enormes? É ali onde eles estão. Então, eles, né, os Eboabas, que eram pessoas tanto de Portugal quanto do Nordeste, realmente capturam, matam alguns e aí expulsam os bandeirantes dessa região. Então, nesse momento que eles expulsam, eles vão para outra região. E aqui, nesse momento também, a coroa portuguesa faz a separação do estado de São Paulo e Minas Gerais. Na verdade, o estado não, né? A região que era somente de São Paulo, ele faz a separação. A partir daí, São Paulo não pertence mais à Minas. Já é uma região separada. Então, a partir desse conflito, qual foi a consequência? Uma consequência até mesmo positiva. Por quê? Porque com o deslocamento, eles foram se deslocando, os bandeirantes, para as regiões, como eu já citei, do Mato Grosso e de Goiás. E aí, essa exploração, que lá no início, lembra que eu expliquei na aula, na primeira aula, na primeira videoaula, que eram, eles utilizavam técnicas bastante rudimentar, que era a técnica chamada de faiscação. Ou seja, era uma técnica que eles procuravam. Aquele primeiro ouro, que eu expliquei, que era o ouro, a primeira forma de ouro que era encontrada próximo aos rios, que não tinham que ter uma técnica. Porque quem foi que se destacou nessa exploração? Quem tinha bastante escravos. Porque tinha momentos que tinham que entrar em lugares subterrâneos, que tinham que ter equipamentos apropriados. Quem explorava com a faiscação, não. Era próximo ao rio, em Bateras. Que eram umas peneiras enormes, que aí eles iam separando o que era que eles achavam pedras, e o que eram coisas normais mesmo, né? E aí, também, nesse período, que vocês podem observar, os jesuítas também, eles ficavam próximos. Porque os jesuítas já estavam muito próximos dos bandeirantes, porque o intuito deles era a catequização. Conta-se uma história, que os próprios jesuítas, quando eles encontram algumas pedras, os jesuítas perdem essas pedras. Porque eles não acreditavam ser diamante. E aí, ele leva para a Europa. Quando chega na Europa, ele descobre que esses punhados de pedra eram, se tratavam de diamantes. Então, foi a primeira forma que encontrou, foi nessas regiões. Eu coloquei aqui algumas pessoas que se caracterizaram, né? Nesse confronto. Nos paulistas, foi Gerônimo Pedroso. Que nos livros, vocês vão observar que sempre vai ter a figura de Manuel de Borba Gato. O nome verdadeiro dele é Gerônimo. Na Bahia, era Manuel Nunes Viana. Esse aqui era riquíssimo comerciante de escravo. E nos portugueses, porque eu coloquei Bento Coutinho, que era uma pessoa influente. Lembra que eu falei no início da aula, que não era só a coroa que veio para o Brasil, mas vieram muita gente em busca dessa corrida do ouro. Reis, claro que soldados, governantes também. Então, ficou claro, entendeu o que foi esse processo da guerra do Imbalabas. Nos veremos na próxima aula. Dúvidas, coloquem lá, viu? Tchau!